Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Great Alanius Lau aqui, ó! Nossa, caramba, eu fico cada vez mais impressionado com esses mix de nomes que o Alanius faz aqui, cara! É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui pra poder falar de Kung Lao, cara! Já tem um tempinho que a gente não lança esse vídeo delicioso, porque o rapaz continua na sofrência, Alanius, não tem como! É a jornada pra se livrar dos psicotrópicos, né? Exatamente! Temos muitos diálogos aqui pra poder comentar com vocês, que fazem o nosso querido Kung Lao ficar um pouco triste, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius, mais uma jornada para o nosso querido Kung Lao, e eu te passo a palavra pra você começar falando aí o que que rolou dessa vez, cara! Terça-feira de manhã, o Kung Lao tava indo treinar, e aí, no meio do caminho, ele trombou com o Liu Kang, E aí, Liu Kang, bom dia! E aí, mano, vamos treinar e tal? Ah, eu tava conversando com o Mestre Li Bing e tal, Ah, é? E aí? Se liga no diálogo! O Mestre Li Bing viu o seu potencial. Por isso ele fez da vida um inferno? Isso foi por conta da sua preguiça! E é isso, Caio! E assim segue a jornada aí, começando o dia, levando uma esfrega do Liu Kang. Cara, ele já levou a esfrega do Liu Kang no vídeo anterior que a gente fez, vocês viram muito bem, que ele falou que ele é o escolhido, entendeu? E novamente o Liu Kang toca no ponto da preguiça do Kung Lao, cara! Meu Deus, como assim? Você sabe, no The King of Fighters, o Caio é um personagem que ele é muito preguiçoso, porque ele se apoia muito no talento. E acho que o Kung Lao pensa que tá no mesmo nível, entendeu? Tipo, ah, não, eu sou descendente do Great Kung Lao, eu tenho talento, olha o meu chapéu. Pois é, né? Já o Liu Kang, ele tem talento e ainda é esforçado, então por isso que ele é o escolhido, entendeu? Exatamente! Pois é, Kung Lao, lhe falta humildade, meu amigo. Porque se você fosse esforçado, não fosse preguiçoso, se você fizesse 30 flexões ao invés de 10, você tava melhor, entendeu? Se acordasse às 6, ao invés de acordar às 8... Bom, meus amigos, então vamos aqui para o próximo diálogo desse vídeo maravilhoso, depois desse tapa na cara levado pelo Liu Kang aí, rapaz. Os dois vão lá juntos pra academia. Quando chegam lá, eles recebem uma ilustre visita da nossa querida Kitana, rapaz. Os dois tão lá juntinho, tranquilo. Aí o Liu Kang, ele fala que ele tem que ir no banheiro rapidão, porque ele não tá se sentindo muito bem depois do café da manhã, entendeu? E nesse meio tempo, quando o Liu Kang se ausenta, ele e a Kitana começam a conversar, no caso o Kung Lao. Aí a Kitana manda essa a Lanius. Liu Kang esperava mais de você. Ele não é meu mestre. Mas é melhor que você. Essa Kitana deve ser muito rancorosa, porque ela esperou o Liu Kang sair de cena pra poder mandar essa na cara do Kung Lao. Coitado, mano. Eu acho que a intenção dela foi boa, assim. Tipo, o Liu Kang foi lá, e ela chegou e falou Ô, Kung Lao, você está decepcionando o Liu Kang, cara. Ele esperava mais de você, mano. E aí o Kung Lao que foi, cuzão, né, mano? Ele não é meu mestre. Sabe aquela criança mimada? Você quer dar um conselho? Ele tinha que... Tá ligado? Sim, fazendo birra, né, mano? Exatamente. Ela falou, é, tudo bem que ele é dessa mesma, mas ele é melhor que você. Respeita, pelo menos, tá ligado? Verdade, né, cara? Pode ter sido um toque aí pro Kung Lao, mas aí pegou no ego lá, o bicho não aceitou muito bem, entendeu? Deve ser chato também, né? Você tomar a esfrega do cara e da moia do cara, né? Mesmo porque a gente já sabe que o Kung Lao tem uma quedinha pela Kitana, porque ele já chegou e falou, né? Ah, se eu tivesse te encontrado antes do Liu Kang, né? Pois é, meu amigo. Mas, Kung Lao, poxa, vamos lá, cara. Vamos aceitar os conselhos aí. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Então, vamos lá. É bom pra você melhorar. Não precisa pegar no ego, assim, entendeu? Mas, seguindo a jornada do herói, Kung Lao, depois do esfrega, acabou o treino, não tem problema, deu a volta por cima, vamos em frente. E aí, de repente, ele vê aquela sombrinha verde. Aquela esmeralda reluzente ao sol. Caramba, que poético, ó. É como ele enxerga, né? Ah, Jade, né? Encontrinho a dois, tal. Já tomou fora, mas vamos tentar de novo. E aí ele chega lá e fala, e aí? Oh, ela Jade. E ela responde isso. Monges deveriam ser humildes. Eu sou a exceção à regra. Ou um fracasso à sua ordem. Ele começa a se afundar mais, né? Nossa, muito mais, né, mano? Já não basta ela ter falado da outra vez lá, nem nos sonhos dele, entendeu? Um encontro duplo com a Kitana e Liu Kang. Aí ele ainda chega, faz um elogio tranquilo ali pra menina e tal, e ela manja essa. Tipo, você devia ser mais humilde, sua filha da mãe. Acho que ela ficou na cabeça, né, do diálogo anterior ali, né? Ele chegou com tudo, sabe? E ainda tem aquele lance, né, que tipo, ele deve ter em algum momento falado, oh, Jade, por que você não escolhe eu em vez do Kotal Kahn? Olha o meu chapéu. Aí a Jade vira pra ele e fala, você já viu a espadona do Kotal Kahn? E aí eu acho que depois de uma respostinha que ele deve ter dado aí, que ela se ligou que ele não é tão humilde assim, entendeu? Exatamente, cara. Mas, e ele ainda tem que mandar essa, né, cara? De ser exceção à regra. Ei, Kung Lao, não aprende, né, mano? Seguindo aqui para o próximo diálogo, então, meu querido Alanis, depois de ter tomado essa da Kitana e essa outra da Jade, nosso querido Borai Cho chega lá no intervalo, fala para o Kung Lao sair um pouquinho para ir lá no açougue, comprar uma carninha. Me traz uma picanha sangrando. É. Exatamente, cara. E quando ele chega lá no açougue, exatamente dessa forma como o Alanis descreveu, né, tem muita carne lá, muito sangue envolvido. Aí está Scarlet lá também, cara, poder comprar uma carninha. Daí, do nada, rapaz, eles têm essa conversa aí, Alanis. Cara, como é que a pessoa já chega cumprimentando a outra falando isso, mano? Ah, olha aí o segundo melhor Shaolin, tudo bom, mano? Tranquilo, entendeu? Não, o Kung Lao também é osso, né? Porque ela vira e fala, aí está o segundo melhor Shaolin. Em vez dele falar, porra, que legal, né? Ela me considera. São tantos Shaolins, eu sou o segundo. Não, temos opiniões diferentes, cara. Tipo, ele quer ser melhor que o Liu Kang. Tem que tomar uma esfrega mesmo, né? Desilusão deve ser hereditária. Tipo, o problema é que ela ofende ele e todos os ancestrais que estavam rindo dele como o Nubisoi Bot falou, tá ligado? Exatamente, cara. O grande Kung Lao já não basta lá na morte estar decepcionado com o Kung Lao por conta desse convencimento dele todo. Ainda tem que ser ofendido no pós-morte também por outra pessoa, né, mano? Mas não acaba por aí, né, Alanis? Não acaba, cara. Porque depois dessa ele fala, porra, eu só queria comprar uma carninha, mano. E aí ele decide, deixa pra lá, vai embora. Aí ele vai pro templo, deixa eu orar pros deuses anciões aí pra ver o que que acontece por isso eles me dão uma luz, tá ligado? E aí ele chega e fala, deuses anciões, por favor, me deem uma luz, me mostrem o meu caminho, o que eu tenho que fazer pra melhorar. E aí a Cetion responde. O que te falta é humildade. Como se você fosse muito humilde. Eu sei o meu lugar no universo. O problema é que nem com a Cetion respondendo o cara aceita, tá ligado? Ele pergunta, o que que falta? Aí ela fala, o que te falta é humildade. E aí em vez dele ficar, tem razão, vou melhorar. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Ele vira e fala, como se você fosse muito humilde. É aqueles moleque birrento, tá ligado? Não aceita crítica, cara. Não adianta, entendeu? Toca na ferida ali, o bicho fica puto. O melhor foi a resposta dela como uma deusa anciã. Ela sabe o lugar dela no universo. O Kung Lao não. O Kung Lao pensa que o universo gira em torno dele, mas não é assim que funciona, amigão. Depois de mais um dia de grandes tristezas aí, o nosso querido Kung Lao volta pra casa tarde da noite ali, cabisbaixo. Chega em casa, liga a televisão, assiste um Ip Man, entendeu? Pra poder ficar de boa. Já que ele é muito fã, entendeu? Se inspira no ator. Ele percebe que ele não consegue ficar tão bem consigo mesmo e depois coloca How I Met Your Mother pra poder dormir. E aí, mais uma vez, eu vos pergunto, será que o Kung Lao vai dar a volta por cima? Não perca as cenas do próximo episódio. Exatamente, meus amigos. E vamos ficando por aqui depois desse clima gostoso de falas do Kung Lao aqui, dele tomando tapa na cara de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam novamente de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses diálogos. Se vocês já viram outros diálogos aí do Kung Lao que a gente não mencionou nos vídeos anteriores e neste, comenta aqui embaixo, cara, pra gente poder trazer em novos também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada e não se esqueçam de se inscrever no canal.